Música Muito bem, boa tarde Garcia, boa tarde Minas Gerais Tudo bem Poli, boa tarde Tudo bem, você tá botando um reparo aqui no meu lucro de hoje? É, 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 viva a vacoelhada, torcida organizada a vacoelhada Quer dizer, torcida desorganizada a vacoelhada do América Depois você devolve pra eles, tá? Ah, bandeira do América, pô, você tem que levar pra independência Tá bonita, viu Poli? Muito obrigada Ô, ô, Pedra Azul, tem um alerta de treta? Pedra Azul tá ligadíssimo aqui na Record, né? 220, exatamente Treta, treta, Antônia Fontenelle e MC Carol O que aconteceu nesse barraco virtual na internet, Poli? Ué, gente, o motivo foi o seguinte Antônia que começou, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser, né? Porque a Antônia não é flor que se chegue, né? As duas aí, ó Ela falou o seguinte, Garcia Que MC Carol não representa as mulheres Ela disse isso E MC Carol, feminista de carteirinha, né? Ela falou isso, Garcia, por causa das letras, das músicas da MC Que ela tem várias letras, quem conhece sabe Que são realmente um pouco pesadas Questionáveis eu poderia dizer isso, Poliana? Eu tô exagerando Garcia, isso vai da opinião de cada um Boa A meu ver, não Não, não é questionável Mas é polêmica, é isso? Polêmica, exatamente Polêmica Desculpa, então, a expressão é polêmica A Antônia meteu o pau dizendo que isso não é feminismo Ih, aí aquela confusão toda, Garcia Aí, a MC Carol, você acha que ela ia largar pra lá, né? Claro que não, né? Ela não deixou barato Aí ela fez um textão Colocou lá no Instagram dela Diz que precisou batalhar desde muito nova E que a Antônia não sabe como é a vida na favela Ela disse que ela já teve propostas pra trabalhar como prostituta Pra se casar por interesse Mas ela sempre quis correr atrás das coisas, né? Sempre quis batalhar, correr atrás com as próprias pernas Porque ela já era feminista E que ela realizou os sonhos dela justamente cantando funk Enfim, Garcia, a gente sabe que a Antônia Fontenelle não é flor que se cheire, né? Ela gosta É chegada num B.O., né? Ela gosta, ela gosta de ir lá Parece que ela acorda e fala assim Ah, hoje eu vou tretar com quem eu vou tretar hoje, né? Exato Aí ela vai lá e escolhe Ela é a rainha das tretas Só que ela foi mexer com uma pessoa também Que não é muito de levar desaforo pra casa Entendi Então o assunto tá ainda dando o que falar Desaceto formado Vamos aguardar aí o desenrolar desse bar Claro, vamos sim O ator Caio Castro recebeu um pedido inusitado de uma internauta Lá vem, Poli Garcia, você sabe que os internautas pedem muitas coisas para os famosos Lá vem Mas sabe o que pediram pra ele? O que pediram dessa vez? Dinheiro, Garcia Papel numerado? Papel numerado É mesmo? Uma folha de cem, duas de cem Como é que é, Poli? A pessoa não foi assim tão humilde, Garcia Agora eu vou ler pra você o e-mail Um pedacinho, né? Por favor Veio através deste e-mail pedir uma ajuda financeira Ó, começou, tá vendo? Preciso desafogar umas continhas que ficaram pendentes devido ao meu casamento Preciso de oito mil reais Oito mil? Uma coisa é, assim, humilde, né? Nessa crise que tá oito mil, é uma dinheirama Ó, preciso pagar quinhentos reais por mês em dezoito vezes E aí, por aí vai, Garcia Tá aí o print Olha lá, ó Aguado o retorno Eu respondi com aquele emoji chorando Porque ele tá rindo, né? O e-mail da pessoa Do pedinte virtual E o Caio Castro respondeu Respondeu? Agora a resposta dele foi a melhor Cadê? Eu quero ver E foi o seguinte Ele não foi chamado pro casamento Não foi chamado pra festa Não foi chamado pra ser padrinho E agora tá sendo a senhora varda pagar a conta Em que mundo estamos, né, gente? Que beleza Bom, eu acho que ele mandou muito bem na resposta Sensacional Boa, menino Caio Castro Porque esse pedido realmente foi bem sem noção Sem noção Totalmente, tá louco Tá louco, se a moda pega Já Zilu Decidiu atender A um pedido dos fãs Foi mais humilde esse pedido, Poli? Garcia, foi um pedido Muito mais sensato Opa, aí sim Muito mais Aí sim Os fãs costumam pedir De presente pra Zilu As peças que fazem parte Do guarda-roupa dela Dos vestidos, né? Ela usa umas roupas assim Chique, né? Então foi justamente Por causa da quantidade De pedidos Que ela decidiu atender Os fãs Esse look aí não combinou, não, né? Não gostei Com babado embaixo Parece um bolo Do Bud Valastro Então, Gacinho Então agora ela vai sortear 20 peças A primeira é o vestido rosa Que apareceu ali Com decote V Vou mostrar pra vocês E ela escolheu essa roupa Vai passar aí de novo Esse aí tá mais comportado É uma calça de bolinha também Esse mais tradicional Esse aí, ó Tá parecendo um bolo Do Bud Valastro É, não combinou não Cake Boss Não combinou a cor Não combinou os babados Enfim, aí ela escolheu O primeiro vestido Esse aí, ó É bonito Boa Por que que ele escolheu esse Pra começar? Em homenagem ao Outubro Rosa Que tá começando agora Que a gente sabe que é o mês de combate ao câncer de mama Existem vários tipos de campanhas Gostei da sacada dela Vários famosos Legal, né? Gostei Ela começou bem Boa Então ela vai fortear três peças por semana no Instagram E o nome do ganhador vai ser anunciado toda segunda, quarta e sexta Às nove da noite Quem quiser ir lá tentar, né? Quem sabe Eu não sou Não dou sorte Eu nunca ganhei nem frango assado no bingo É Então assim Entendi Eu não gosto de participar de sorteio Porque assim Hashtag Balanço Geral MG Mande a sua mensagem nas redes sociais Isso aí De qualquer rede social Exatamente Comente que é hora da venda nós Fica à vontade Débora Seco Está sendo criticada na internet Agora porquá Como se diz na França Porque ela colocou unhas postiças na filha Olha lá Ah, essa foto aí, ó Essa foto aí Você viu Coloca de novo e depois frisa Quando voltar, Spock Só pra gente ter uma noção melhor do que a Poli Vai contar isso Frisa um pouquinho Só pra gente reparar Conta aí, Poli É bonitinha essa menina, né, gente? Ela é muito linda, menina É bonitinha Maria Flor Garcia Ela é bem novinha Ela tem dois anos A Débora disse que a menina adora se arrumar Só que o povo meteu o pau O Garcia falando que a Maria Flor é muito nova Que ela só tem dois anos Que a Débora Seco estava acelerando o lado adulto da menina Que era pra dar uma boneca Coisas mais infantis Outros defenderam Falando que não viram nada demais Agora, Garcia, o mais curioso É que a gente vai lá no Instagram da Débora Seco E a gente vê o pau quebrando entre os fãs É Na maioria das vezes Os fãs começam a brigar ali entre eles Enquanto a pessoa que é famosa mesmo No caso, a Débora Seco Não tá nem aí porque eles estão falando, né? Ou dane-se pra não falar outra coisa Deixa o pau quebrar, é E eles brigam, Garcia Um fã começa a discutir com o outro E o pau quebra Gente, não façam isso Não, e a mãe sabe o que faz com a criança É uma brincadeira de criança Você não briga passando batom na criança Maquiando a menina Não tem problema nenhum Tem problema nenhum Tem uma mensagem aí da Gabriela Leia a Poli, por favor, que você vai fazer a mais bonita Não perco nenhum dia Parabéns pra vocês Admiro muito Muito obrigada, Gabriela Boa, Gabriela Cravo e Canela Oi Ô, Poli A rapper Card B Se entregou à polícia Ontem em Nova York Desta vez O que que é essa embaçada Porque tem embaçada Porque outro dia você mostrou uma treta dela com quem? Com a Nick Minaj Pois é, agora tem mais treta E se entrega à polícia em Nova York Me conta melhor, você só O que que ela perguntou? Garcia Treta é o sobrenome desta moça, né? É verdade Bom, gente Ela é acusada de agressão O bafo aconteceu em agosto Numa casa de shows E ela tá sendo investigada Dizem, Garcia, que ela mandou agredir duas funcionárias Que trabalhavam no bar No bar dessa casa de shows Bom, as mulheres alegam que Alguém da equipe da Card B Atirou garrafas e cadeiras contra elas Tá louco Aí elas disseram que elas ficaram feridas e tal Que o negócio foi grave E que elas querem uma indenização Enfim, uma confusão danada, Garcia Segundo um site internacional A Card B chegou à delegacia Tirou aquela foto Tirou impressões digitais Depois ela foi liberada Ainda segundo essa publicação Uma audiência foi marcada Para o dia 29 de outubro Bom, a gente sabe, né? Que a Card B é cheia das tretas, né? Ela... A gente tá cheio de treta hoje Antônio Fontenelle Tá demais, hein? Só assim, né? Eu falei pra todo mundo aqui no Balacete A Poli hoje, ela tá no veneno Então, assim, tem coisa demais Por causa disso também Um dos motivos, né? Exatamente Então, Garcia Vira e mexe aquela gibi Arruma confusão A última, como você bem lembrou, né? Foi com a rapper Nick Minaj Exatamente Rolou até um sapato voando lá no meio do lugar Claro Teve, teve isso Rancou o sapato, tentou jogar na cara da outra Teve isso Barraco, né, gente? Barraco, chama Barraco Barraco pessoal Barraco de tudo Quanto é jeito, tá? Barraco, cadeira voando Garrafa Que que é isso, gente? Tô esperando a tua mensagem Hashtag Balanço GeraMG Toda hora eu olho aqui no celular Pra colocar na tela Não é, Pô? Isso é isso Olha aqui, a sósia univitelina, gostou? Univitelina, muito bem A sósia é tão parecida É mais tão parecida que a univitelina A sósia univitelina de Jojô Todinho Você já apresentou pra gente aqui na Hora da Vena Rosa Já, já mostrei aqui Anda sendo atacada Mas que maldade é essa? Como assim? Bom, Garcia Ela diz que tá sendo atacada pelos fãs da Jojô Todinho O mais engraçado é que passa foto de uma, passa foto da outra A gente não sabe quem é quem É por isso que eu falo Gente, sósia univitelina Calma, né? Bom, Garcia Essa moça, essa tal de Joyce Cipriano A gente já contou aqui Ela é operadora de telemarketing Mas desde que ela começou a ser confundida com a Jojô Ela aproveitou, né? Pra surfar nessa onda E virou couver, né? É, né? Jojô Todinho, couver É Brasil mesmo, né? Bom, gente Fala tudo em cima da Jojô Todinho, né? É, Brasil Assim, assim, assim Bom, e agora então Ela tá em busca do próprio sucesso Diz que vai lançar carreira como funkeira Todo mundo buscando um papel numeradozinho Ah, todo mundo De forma honesta que mal tem, né? É, poderia tá roubando Poderia tá matando E ela não falou pra ninguém que é a Jojô Todinho Ou seja, não tá usando de má fé Não, ela disse que em momento algum Então, então tá liberado Então Aí ela vai ser agora a MC Joy Que ela chama Joyce, né? MC Joy Tá, né, gente? Então, a Joyce reclamou, Garcia Que vem sendo atacada E inclusive sendo ameaçada Por um perfil nas redes sociais São ameaças Segundo ela Do tipo Vou acabar com você Nossa É sim, sério? É A Poli A Poli tem hora que ela quer falar Só que aí ela tem um filtro Ela tem tipo Uma autocensura E aí ela morde a presa Morde a língua Não fala E faz cada cara Que precisam de ver Mas tem uma mensagem aí, Poli Leia, por favor Eu tava falando tudo o que se pensa, né, gente? Tá certo, tem razão Programa da família mineira Garcia e Poliana Vocês são campeões de audiência Muito obrigada, querido É pra vocês que a gente faz o programa, né? É isso, pô? Muito obrigada pela participação aí de todos vocês Olha só, a gente amou isso também ao longo do programa Da sua prima A Rihanna A Rihanna não é sua prima? Sua prima, pois é Uma fã Está fazendo uma homenagem e tinta Para a Rihanna Eu ia falar e tanta Ah lá Pois é Ah lá, Garcia, ah lá Eu cheguei a achar Que era tatuagem de verdade, Poli Juro Gente, eu vou Então vou te explicar, Garcia É tão interessante Olha só Essa moça Que eu vou Que a gente tá vendo aí Ô, mas o desenho é bacana Garcia, são desenhos realistas Com maquiagens Maquiagem E é um traço fino O desenho é muito legal Tudo com maquiagem E mais, Garcia A maquiagem é da marca da Rihanna Pra quem não sabe, gente A Rihanna tem uma linha Uma linha de cosméticos Uma linha de maquiagem E essa fã chama a Lena Ela começou a fazer os desenhos No próprio corpo Com as maquiagens E ela tá fazendo o maior sucesso Olha lá que interessante Ela posta tudo no Instagram dela Tem vários posts Vários tipos de desenhos Gostei, muito legal Muito legal O que que acontece, Garcia? Essa moça Ela é tatuadora Ou seja, ela já tem Então talento pro negócio Você já percebe ali pelos traços Mas desenhar com tatuagem Não é pra qualquer um Não é, não é Definitivamente E o traço fino Se eu pegar não sai nada Sombreamento Olha só, detalhe Tá vendo? Muito bem feito Muito rico em detalhes Eu posso ver esse desenho destruído É, exatamente E eu cheguei a imaginar No primeiro momento Que era tatuagem definitiva É Nem de rena Era uma coisa assim, sabe? Mas parece mesmo Parece É muito perfeito, né? Tem razão E com a própria maquiagem Com a linha de maquiagem Da própria R.I. Verdade É interessante, né? Ô, Poli Você vai e mais volta, não é isso? Isso mesmo Eu vou Já já eu volto E no próximo bloco, Garcia Eu vou falar do ator Charles Chin Boa Que pode ser preso A qualquer momento É outro embaçado também É ruim, Garcia Daqui a pouco eu conto por quê Já pensou se juntar no mesmo set de filmar Charles Chin e Johnny Depp, sabe? Hein? Já pensou? Que coisa